Jimmy Souza ao vivo Deu meia noite, convoquei ela pra treta Chamei no zap, sabe que é marrenta Já vem na intenção, louquinha pra sentar Apaga a luz, mulher, que nós vai se acabar Eu vou botando, vou empurrando com pressão Eu vou botando, empurrando com pressão Eu vou botando, empurrando com pressão Vem com Jimmy Souza ao vivo Dois de junho, feriados na Bahia inteira Vem que vem Deu meia noite, convoquei ela pra treta Chamei no zap, sabe que é marrenta Já vem na intenção, louquinha pra sentar Apaga a luz, mulher, que nós vai se acabar Eu vou botando, empurrando com pressão Eu vou botando, empurrando com pressão E bota, vai, vai, que coloca, vai Vai, vai, que bota, vai, vai, que coloca, vai Eu vou botando, empurrando com pressão Eu vou botando, empurrando com pressão Eu vou botando, empurrando com pressão Eu vou botando, empurrando com pressão